Bem pessoal, eu preciso fazer aqui Uma serra de bancada Com uma serra mármore Com a maquita, que a gente chama aqui no Nordeste Marquei aqui dois furos Nesse lado de cá E vou fazer esses dois furos E a gente volta já Posso até começar aqui pra você ver Pensa que a vida é fácil? A vida não é fácil não, viu? E vamos embora Já furei um aqui pessoal, certo? Vou tentar furar esse outro aqui Tô tentando furar o outro aqui Já furei o outro, certo? Eu gosto de furar pessoal Com a broca de 3 milímetros Depois aqui eu furo com a de 4 ou de 5 Porque é melhor Você furar aos poucos, certo? Bem pessoal Eu abri essa parte É da maquita Tirei o parafuso, né pessoal? Tá certo? Aquela borboletazinha E vou furar aqui Do outro lado aqui, certo? Tudo com a broca 3 milímetros Fura-se dessa forma pessoal Não precisa pressa, viu? Deixa a máquina trabalhar Se não você quebra a broca Então já furou Aqui é fácil, ó Tira a broca Vou colocar mais grossa, tá? Pegar mais grossa Pegar uma broca mais grossinha Você aperta Vamos lá Já fixei aqui Você tem que sempre fixar Não você quebra a broca, certo? Deixar ela bem fixa E vamos aqui, ó Tirei um lado Já furei o olho, pessoal Pessoal, vocês não estão vendo Mas eu coloquei aqui o esquadro Aqui, ó Coloquei aqui no esquadro Aqui, ó Já furei aqui E vou aqui colocar o parafuso Apertar Vamos agora cortar aqui com a nossa serra É, pessoal Serra tico-tico Então, pessoal Essa parte da nossa serra de bancada Com uma máquina serra mármore Tá no canal Essa máquina Eu comprei ela Dez parcelas Dezoito reais, ó A gente inverteu ela Vocês viram a gente fixando ela O que é que eu fiz, pessoal? Tinha esse pedaço Tinha esse pedaço de tábua aqui E eu Coloquei na parte inferior E deixando passar Tanto Para o lado esquerdo Para o lado direito Para quê? Para a gente colocar aqui, pessoal Um grampo C Ok? E vamos aí Já fiz um furo aqui Vocês viram Perfurei aqui já Para fazer tarugo Aqui já dá Para fazer tarugo já Tá, pessoal? Ok? Ok Pessoal Um cortezinho perfeito Certo? Ó Ok? Então Para você Cortar Duratex Fazer um trabalho De artesanato Para você fazer também É tarugo Cavilha É muito boa Pessoal Esse aqui é um Pedaço de pinho Para a gente fazer tarugo Tarugo cavilha Essas cavilhas de imóveis E vamos lá testar Vamos lá testar Olha pessoal E aqui é o seguinte Aqui você A gente Coloca na furadeira Faz uma pontinha aqui Veja depois No próximo vídeo Depois aí Como fazer cavilha Tem até no nosso vídeo aí Tá? Então É muito legal Então cortou muito bem Você vê aí pessoal Que corta madeira E muito bem Então Mini serra de bancada Espetacular Pessoal Então pessoal Um abraço para todos vocês aí Deus abençoe Compartilha esse vídeo Como cortar aí Madeira Cortar compensado O que você quiser Essa aqui é uma Uma serra muito boa Para você que faz Artesanato Para você que faz Pau de gaiolas Você faz gaiolas Ó É muito legal Tá? Então é uma Máquinazinha que me custou Praticamente nada Pessoal Isso aí foi um presente Eu comprei essa Serra Mármora Dez parcelas Dezoito reais E você pode começar A sua vida Começar uma empresa Com apenas Dez parcelas Dezoito reais Você começa aí Já fabricar Aí gaiola Fabricar o que você quiser Tá certo Pessoal Artesanato Então compartilha Esse vídeo aí Que vai ajudar Pessoas Uma serra de bancada Uma serra mármore Legal Espetacular Deus abençoe Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau